As regiões econômicas do Piauí Uma atividade econômica é o processo pelo qual produtos, serviços ou bens são obtidos para cobrir necessidades ou desejos de uma sociedade. O que é atividade econômica? Dentre as diversas atividades econômicas existentes, as principais atividades econômicas do Piauí são aquelas que também existem no Brasil e no mundo, que são classificados por setores e atividades econômicas, que é dividido pelo espaço agrário e pelo espaço urbano, como a agropecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio e o turismo. A agropecuária consiste no conjunto de atividades primárias estando diretamente associada ao cultivo de plantas, no caso da agricultura e a criação de animais na pecuária. No caso das plantas, também pode ser chamado de cultura. Exemplos de culturas, o algodão, o milho, a soja, o feijão, o caju e a manga. Dentro da criação de animais ou para o abate, a agropecuária é muito comum em nosso estado, como no caso da criação dos assininos, dos caprinos, dos ovinos, dos bovinos e dos suínos. No caso do nosso estado, o destaque vai para a criação dos caprinos e, ultimamente, a criação dos bovinos tem ganhado destaque. O extrativismo, que é uma atividade bem antiga, consiste em extrair da natureza diversos produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Há exemplos do babassu, há exemplos da carnaúba, há exemplos da vermiculita, do níquel e do mármore. Além do extrativismo, existe a atividade do setor secundário, que, no caso, são as indústrias. Então, a indústria tem o objetivo de transformar matéria-prima em bens comercializáveis e com maior valor agregado. No caso da tradicional manufatura, produção de tecidos e os produtos químicos, que servem para as indústrias de transformação e criação de produtos e os bens de consumo, no caso das bebidas. Além das bebidas, os alimentos. O setor teciário, setor comercial. O setor comercial se destaca muito na capital piauiense, Cidade de Teresina, que consiste na compra, venda ou troca de mercadorias, valores, buscando obter algum lucro. No caso, as empresas ou multinacionais. Serve para a indústria de vestuário, concessionária de veículos, calçados, farmácias, assim como diversos outros exemplos. O turismo. O turismo é o conjunto de atividades que envolvem o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Também é confundido com a prática do entretenimento. Exemplo de pontos turísticos no Piauí. Pedro II. Cidade de Teresina, que tem alguns pontos turísticos, como o caso da Ponte de Taia, da Encontro dos Rios, dentre outros. São Raimundo Nonato, Piripiri e o litoral piauiense, no caso de Luiz Correia. No geral, de maneira bem básica, a partir das informações, fica claro que a economia do estado piauiense encontra-se ainda atrasada industrialmente, uma vez que o setor primário prevalece na totalidade das atividades desenvolvidas. Até mesmo a agropecuária, que ainda não foi mecanizada ou desenvolvida no modelo da pecuária intensiva. E as técnicas de cultivo, em sua maioria, se encontram nos moldes ainda tradicionais. O piauí está se desenvolvendo e lá na frente ainda vai adquirir uma prática de agropecuária intensiva e desenvolvida. Música Música Música